Foram publicadas no dia 6 de setembro de 2022, no Diário Oficial da União pelo Ministério do Trabalho e Previdência, as portarias 2.770, 2.769, 2.776 e 2.772. Essas portarias alteram respectivamente as NRs 26, 23, 20 e 24. Vamos ver o que temos de novo no mundo das NRs? Mas antes, um recadinho importante para você que quer se tornar instrutor da NR33, conhecer a norma com todas as suas atualizações. Eu preparei um workshop online gratuito para te ensinar o passo a passo para que você desenvolva suas aulas e comece a ministrar agora os seus treinamentos. Esse evento vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de setembro. Clica no link que eu deixei na descrição, faça sua inscrição e venha comigo nessa jornada. Aproveita e clica no link que eu deixei lá também para participar do nosso grupo fechado exclusivo para prevencionistas no Telegram e discutir mais sobre essas atualizações. As portarias 2770 e 2769 aprovam os novos textos das normas regulamentadoras 26, sinalização e identificação de segurança e 23, proteção contra incêndios. Já as portarias 2776 e 2772 se referem às alterações pontuais estabelecidas nas NRs 20, segurança e saúde nos trabalhos com inflamáveis e combustíveis e 24 condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Vamos agora ver o que tem de novo em cada uma dessas NRs, começando pela NR 26. A portaria 2770 aprova a nova redação da norma regulamentadora 26, a qual possui o objetivo de estabelecer medidas quanto à sinalização e identificação de segurança a serem adotadas nos locais de trabalho. O documento dispõe regras sobre a sinalização por cor para comunicação de segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho para indicar e advertir acerca dos perigos e riscos existentes. E também sobre a identificação de produtos químicos nos ambientes de trabalho, os quais devem ser classificados quanto aos perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores, de acordo com os critérios estabelecidos pelo sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, o GHS, da Organização das Nações Unidas. A nova NR 23 entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à publicação, ou seja, 8 de setembro. NR 23, a portaria 2769 aprova a nova redação da norma regulamentadora 23 sobre medidas de prevenção contra incêndios nos ambientes de trabalho. Conforme o documento, a NR 23 passa a vigorar com a tipificação de NR especial e conforme a redação do novo anexo, toda a organização deve adotar medidas de prevenção contra incêndios em conformidade com a legislação estadual e quando aplicável de forma complementar com as normas técnicas oficiais. A organização também deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio, procedimentos de respostas aos cenários de emergências e para evacuação dos locais de trabalho com segurança, além de dispositivos de alarme existentes. O novo anexo também informa as regras sobre as saídas, aberturas e vias de passagem de emergência nos ambientes de trabalho. Esta portaria entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à sua publicação, ou seja, no dia 8 de setembro. NR 20. A portaria 2776 altera especificamente o artigo 4º da portaria 427, de 7 de outubro de 2021, que estabelece o cronograma de implementação do sub-item 14.1 do anexo 4 da norma regulamentadora 20, segurança e saúde nos trabalhos com inflamáveis e combustíveis. O documento apresenta as datas limite para instalação de sistemas de recuperação de vapor, conforme o ano de fabricação das bombas de combustíveis. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, 6 de setembro. NR 24. A portaria 2772 altera a norma regulamentadora 24 sobre condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Segundo o documento, as camas ou beliches utilizadas pelos trabalhadores não podem ter rebarbas, arestas, cortantes e nem tubos abertos. Devem ter resistência compatível com o uso, dimensões compatíveis com o colchão a ser utilizado e as camas superiores das beliches devem ter proteção lateral e escada fixas à estrutura. Esta portaria entra em vigor no dia 3 de outubro. Todas as portarias foram assinadas pelo ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Qualquer dúvida sobre as atualizações nestas NRs, manda para mim nos comentários, deixa seu like nesse vídeo e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho